E o sorteio mensal de setembro está absurdo. Serão 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, M9, Carambite, Talon e muito mais. Uma M4 Blue Phosphor e uma Alpi Medusa com adesivo dourado do Fallen no Scope. Totalizando mais de R$ 70 mil em skins para 12 vencedores diferentes. Para participar, basta depositar no CSGONET usando o cupom SONHO. A cada dólar depositado, você terá uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Salve! Salve, baseada, para quem não me conhece, eu sou o Saulo. E, manos, recentemente eu venho pegando várias Alps para a minha coleção. E hoje vai ser, nesse segmento de conteúdo, a gente vai em busca de mais uma Alpi top. E a Alpi da vez que a gente vai em busca hoje vai ser de uma Alpi Hydra. Eu já dei uma olhada ali no Ifidral do CSGONET e tem uma Alpi Hydra que me interessa muito. Uma Minimal Air com float 0.07, mais próximo de uma Factory New. Tem um Overpay legal nela. Vamos atrás dessa skin agora aqui no CSGONET. Para quem não sabe, recentemente eu peguei duas Alps espetaculares. Só que uma delas nem minha é, é de vocês. A Alpi Prince, que já saiu vídeo no canal sobre ela com adesivo do Simple Dourado. Alpi maravilhosa. E a Alpi Medusa, que a gente pegou no final do mês passado, há uns 10 dias atrás. Essa Alpi Medusa aqui, porque... Ah, Saulo, por que essa Alpi Medusa não é sua? Porque essa Alpi Medusa está no sorteio do mês de setembro. Alpi Medusa, mais a M4 Blue Fosfor, mais 10 Facas Doppler é o sorteio de setembro. Então essa Alpi Medusa nem minha é. Depois eu, inclusive, tenho que ir atrás de uma dessa. Então agora a gente vai meio que pegar mais uma para a coleção. Seria Alpi Dragon Lore. Alpi Fade, que eu já peguei recentemente, inclusive fiz um craft legal. Alpi Azimov com iBuy Power, que eu já tenho há bastante tempo. Alpi Boom com adesivo do Titan, que eu também já tenho há bastante tempo. A Dragon Lore eu já tenho há bastante tempo também. Com adesivo do Simple Dourado no Scope. Coisa linda, coisa maravilhosa. Float muito bom. Hoje vamos em busca da Alpi Desert Hydra, para a nossa coleção ficar completa. Completa ainda não, porque a Gangner ainda é sonho, né? Tem essa Alpi Desertida aqui de 4 mil dólares, só que tem essa Alpi Desertida de 3 também aqui. Eu vou nessa de 3 mil dólares. Essa daqui é a que eu quero que venha com float 0.07. Eu vou dar vários tiros de 50 dólares aqui. Vários tiros de 100 dólares, acho que é melhor. Vários tiros de 100 dólares, 2% de chance. Tente ganhar essa Alpi em até 30 cliques. Coisa linda. Bora, primeiro. Já paga, já paga. Achei que já ia pagar de primeira, velho. Segundo. Ó, já foram mil dólares e a gente ainda não pegou ela. Vamos lá. 11. 30, velho. Será que paga no 30? 30. Foda-se. É, que total, tio. Tá, tá, tá. Depois a gente volta pra pegar ela. A gente ainda tá muito no lucro hoje. Muito, 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 muito. Fazer um negocinho aqui. Não é sempre que dá certo, né? Não é sempre que dá certo, né? Inspiro ok, mané. Então paga! Saiu caro. Saiu caro. Saiu bem caro, velho. Saiu bem caro. Saiu bem caro. Saiu bem caro. Saiu caríssimo. Mais importante que a gente pegou. A gente tá muito no lucro hoje ainda. Muito, muito. Mas agora tem aquela questão. Será que vai vir a que eu quero? Float 0.07? Tá tranquilo. Tá tranquilo. Saiu uns mil dólares acima. É, eu acho que até um pouco mais. Só que hoje a gente fez umas batalhas que rendeu muito, pô. A gente fez, ó, uma, duas, três batalhas em sequência de 3 mil. A gente perdeu algumas de 3 mil também. Só que a gente ganhou aqui 10, 20, 38 mil aqui. 38. Pô, a gente tá muito no lucro hoje com essas batalhas que a gente fez. Na Alpa em questão a gente sangrou bastante. Mas o importante que a gente pegou. O importante que a gente pegou. Tá lá, ela veio minimal air. Não veio com nenhum adesivo caro. Mas vamos ver se vai vir a que eu quero. Se não for também, a gente vai solicitar até vir a que eu quero. Float 0.0751. Perfeito. Coisa linda. Já vamos aceitar essa Alpe Hidra Minimal Air. É ela, é ela. Essa skin com certeza tem overpay por causa do float. E é uma skin extremamente linda, né, meus lindos? É uma skin extremamente linda. Tá lá, nova Alpezinha pra colecionais. Mais uminha, mais uminha naquele jeitão. Manos, é isso, guys. CS Gonético, ponsonho, 40% de bônus. Agora vamos dar uma olhada na nossa Alpe lá dentro do jogo. Só que sendo bem sincero, eu vou arrancar esses adesivos aqui e fazer um craft meu. E vamos fazer esse craft agora. Vou vender alguma coisa porque essa Alpe tem que ter o craft especial. Tem que ter o craft lindo. Como a gente vai fazer o craft nessa Alpe? Olha o Profit na tela. O Loucão acabou de ganhar uma M4 Eye of Horus de 2.300 dólares com 35 dólares. Parabéns, Loucão. Parabéns, Loucão. De verdade mesmo. Parabéns. Cê segura, Tico. Pão sonho. Chama no Profit. Essa M4 é muito linda. E se a gente fizer uma imitação de uma souvenir que vai contar com a assinatura de um jogador, a logo de dois jogadores e a logo do evento? Esse adesivo aqui do Fallen, esse adesivo aqui da Imperial, Antwerp 2022. A gente precisaria de algum adesivo do Major, de alguma partida que a Imperial jogou. Eu acho legal a gente colocar o adesivo da Cloud9, velho. E foi aquela partida que a Imperial ganhou e quase passou para as finais do Major. Eu acho que seria legal o da Cloud9. Aqui, ó. Em cima da cabeça da cobra não vai ter o adesivo. Então a gente já vem aqui, ó. Raspa. Raspa esse da phase. Aí a gente coloca o do evento lá atrás. Raspa esse daqui da garra. E aí a gente lança aqui Fallen, Cloud9 e o do evento. E já era, mano. Já era. Vai ficar coisa linda. E a gente ainda renomeia ela para Alpe. Alpe Souvenir Hidra. Foda-se. Tá ligado? Dá, olha. Alpe Souvenir Hidra do deserto, né? Mas a gente deixa Hidra na moral. Tem a Cloud9 aqui? É, ó. Dá para pegar esse adesivo da Cloud9 aqui, hein? Não precisa nem comprar. Toma, já veio. O adesivo do Fallen e o adesivo da PGL dourado. Pronto. Temos o nosso craft, pô. Temos o nosso craft. Vamos fazer o craft dessa partida da Imperial contra a Cloud9 que tem história. História. Aqui tem história. Usar adesivo. Falenzão no scope. Não tem como o Falenzão não estar no scope. PGL na bundola. God, God demais, pô. E a Cloud9 aqui no meio. Aí, no caso, entraria mais um adesivo da Imperial aqui na cabeça da Cobb. Mas eu acho melhor a gente deixar 100. E ficou desse jeito. Eu acho que ficou insana. Float dessa Alp 0.07. Praticamente uma Factory New, né? Eu acho que 100 é mais legal. E se for para tirar um adesivo aqui para colar esse da Imperial que a gente acabou de pegar, tiro da PGL. Foda-se. Aí a gente cola o da Imperial aqui atrás. Aí fica sem o PGL, é. Gastamos dinheiro para comprar esse da PGL. Vamos raspar esse da PGL, então. Vamos deixar o craft mais bonito ainda. Eu vou na minha intuição, foi. Assim está muito mais da hora. É igual a minha Alp Dragon Lore, pô. A minha Alp Dragon Lore tem os adesivos dourados, tudo. Só que nenhum tampa a cara do dragão, pô. Porque na moral mesmo, colar um adesivo na cara do dragão aqui, pá. Porra. Perde o charme da skin, velho. Alp Hydra. Acertamos mais uma vez. E acertamos muito. Acertamos muito. Nossa! Meu amigo! Acertamos em cheio. Na lata, eu diria. Guys, deixem nos comentários o que vocês acharam. Eu simplesmente estou apaixonado pela tonalidade da cor dessa skin, velho. Eu achei que ela ganhou um boost nessa cor, comparado o CSGO com o CS2. Para mim, está simplesmente incrível, insana, maravilhosa essa Alpezinha. Então, se você gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal. Mostrar aqui para vocês também a Alp Medusa. Essa Alp Medusa é a que eu vou sortear para vocês no sorteio mensal desse mês de setembro. Até esse Gonético foi um sonho, né? E aí E aí E aí E aí Tchau.